E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área trazendo para vocês o método para conseguir dois trajes da polícia. Um traje da polícia é esse que vocês estão vendo aí no vídeo. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, ele foi gravado numa live, mas eu vou mostrar para você como é que você vai fazer para conseguir pegar esse traje. E também o traje da polícia, esse traje que eu estou mostrando para vocês aí na tela agora. Então já quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não foi inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos, não perde nenhum. Se você não for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, existem algumas maneiras para você conseguir pegar o traje, eu vou explicar para vocês todas elas, daquela polícia parecida com o Noze. A primeira delas é fazendo a missão do Grote Turismo Homágio. Quando você for fazer essa missão, automaticamente depois que você faz as preparações, você vai nascer já com o traje, que é a missão Roubando o Ladrão. Quando você aparecer com o traje, basta você chamar um Terrorbyte, entrar no Terrorbyte, tem um cabide na parede e aí você consegue salvar o traje. Simples assim, muito fácil né? Mas aí você vai ter que ter um Terrorbyte. Uma outra opção é você salvar esse traje, pegar conforme um vídeo que tem aqui no canal antigo, já que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aí você precisa da ajuda de um amigo, que é entrar no serviço, colocar setinha para a direita lá em Roupas Iluminadas 30 vezes, Humor de Jogador 30 vezes e pronto. Aí você sai do serviço, você vai estar com a roupa, é só salvar no guarda-roupa. Simples assim também. E a terceira opção para salvar essa roupa, é você tendo um paraquedas do Israel, você salta de paraquedas com essa roupa, antes de finalizar o serviço, você já vai direto para o final, salta de paraquedas e pronto, você vai nascer com a roupa, você salva a roupa. Então existe essas três opções. A outra opção, uma das três opções que é essa de você entrar no serviço e roupas iluminadas 30 vezes para a direita e assim por diante, eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês, mostrar agora para pegar o traje da polícia tradicional, que é justamente o traje que eu estava usando no começo desse vídeo. Você vai precisar ir na descrição desse vídeo e adicionar um serviço para a sua plataforma, Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox. Adiciona nos seus favoritos. Depois você vai vir aqui em Última Equipe de Sobrevivência e vai achar o serviço. Pessoal, tem um detalhe importante nesse serviço. Quem chama o serviço não consegue pegar a roupa. Ele precisa chamar o serviço, convida o amigo, o amigo pega a roupa, depois que ele pegar a roupa da polícia, o amigo chama o serviço para você. Deu para entender? E pode pegar, chamar vários amigos para pegar a roupa ao mesmo tempo. Como eu quero pegar a roupa nessa conta, então eu peguei a minha outra conta, que também tem o serviço adicionado nos favoritos, e me convidei. É bem simples aqui, pessoal, não precisa fazer nenhuma modificação no lobby do serviço. É só confirmar o serviço. Pessoal, é muito top você fazer agora, brincar com a polícia na sessão, fazer um roleplay na sessão já com essa roupa. Olha que top. Aliás, nós teríamos uma live hoje, sexta-feira. Essa live foi transferida para sábado. Então, amanhã eu aviso para vocês o horário da live, tudo certinho aqui na comunidade do YouTube, e já colocando também para vocês, avisando antecipadamente, que nós estamos conseguindo praticamente todos os carros da nova DLC Mod, e nós vamos passar durante essa live. Ok? Pessoal, começou o serviço, vai dar um bugzinho e você vai aparecer com a roupa policial. Lembrando que quem está com a roupa policial é quem não chama o serviço. Depois que aparecer, esse glitch é um glitch antigo, e o que acontece? Basta você trocar a luva do personagem, e sair do serviço. Porém, eu fiquei meio com medo, porque eu troquei a luva e não estava carregando a bolinha laranja. Então, eu vou mostrar para vocês aí, eu esperei um pouquinho mais de tempo no serviço, mas não precisa fazer nada de roupas iluminadas, humor do jogador, 30 setas para direitos. Ficar inativo, parado para cair por inatividade, não precisa fazer absolutamente nada disso. Basta você ir na aparência do jogador, acessórios, vai até a luva, troca, coloca uma luva qualquer aqui. Teoricamente, quando você faz isso, carrega a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela, não carregou. Aí, eu fiquei com receio, falei, vou fazer de novo, vou esperar mais um pouquinho aqui. Mas não se preocupa, mesmo que não carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela, basta você sair do serviço. Tem um outro detalhe importante. Às vezes, na hora que você cair na sessão, você vai conseguir ficar com a roupa, você vai conseguir brincar na sessão, vai conseguir trocar de sessão. Você pode ficar com essa roupa à vontade. Se você não trocar de roupa nunca mais, você vai ficar com essa roupa para sempre. É simples assim. Agora, se você quiser ir na loja de roupa para salvar, eu vou lá explicar para vocês também como é que faz isso. Vamos lá. Estou saindo do serviço, mas antes de sair, deixo de novo aqui no aparência, luvas, vou colocar uma outra luva, vou colocar a luva preta mesmo. Essa, com o dedo para fora e pronto. Puxo o celular e aí você pode sair do serviço. Se tivesse várias pessoas aqui comigo, várias pessoas fariam a mesma coisa e vai aqui na aparência e troca, vai em luva e pronto. Tá bom? Então, bora puxar o celular e agora sair. Já enrolei demais aqui. O medo, pessoal, era muito grande. Por isso que eu demorei bastante para sair. Fiquei aqui enrolando. Porque a minha dúvida era, meu, não está carregando a bolinha laranja, não está carregando a bolinha laranja. Não se preocupa se não carregar. Tá? Eu vi até o meu, eu vi meu iate, ver se meu iate aparecia aqui para eu ir no iate, salvar no iate também. Vi se dava para chamar o Terrorbyte também. Então, eu fiz tudo isso, mas já para testar. Não dá para chamar o Terrorbyte, não dá para chamar o iate, não dá para fazer nada disso. É só ir na aparência, porque agora mudou o menu, né? Aparência, luva, troca a luva, não precisa ir em estilo, ação, nada disso. Puxa o celular, sai e pronto. Quando você chegar na sessão, você já está com a roupa. Aqui demorou um pouquinho para carregar, né? Estava na sessão pública, então eu vou acelerar nessa parte. Pessoal, sinceramente, eu espero que a Rockstar acabe liberando essas roupas da polícia para a gente. Vai ser muito legal se ela fizer isso. Olha, cheguei na sessão, por isso que eu digo Glitch Fácil Fácil Funcionando. Aproveita e aproveita aqui e já vejo para vocês like no vídeo, pessoal, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Pessoal, eu vou tentar achar também o serviço para PC. Caso eu já tenha encontrado para PC, vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixo. Se você souber serviço para PC, por favor, me avisa aí que eu também coloco nos comentários e na descrição desse vídeo. Combinado? Ó, para salvar. Eu falei antes, se você ficar com essa roupa aqui, você vai ficar com ela para sempre. Não precisa salvar, não precisa fazer nada. Mas eu também fiz alguns testes, que era salvar o traje. Antigamente, só salvava o traje se você trocasse, por exemplo, alguma coisa nele. Então, trocar uma calça, aí salvava o traje. Então, eu acabei colocando uma calça jeans, que eu acho mais parecida, para ver se dá certo. Vou colocar uma jeans. Essa aqui, hein? Acho que aquela preta lá ficou mais legal. Pessoal, também vou fechar o jogo e voltar para o jogo. Bora lá. Pessoal, fechei o jogo. Estou voltando para o jogo para mostrar que o traje fica salvo também. E é o que eu falei. Se você não trocar o traje, você vai ficar com ele para sempre. Pelo menos, para a gente brincar o final de semana de polícia e ladrão, fique com o traje. Combinado? Para a gente ir no nosso encontro de carros, todo mundo de viatura, todo mundo com traje. Se prepare, a gente vai se divertir muito. Está carregando aqui o jogo. Enquanto isso, pessoal, like no vídeo. Merece muito o seu like, não é mesmo? Olha que top. Eu gosto de ir para uma outra história, se bem que eu poderia também ir para uma sessão pública, porque a sessão pública demora um pouquinho para carregar. Aqui, GT Online. GT Online. Jogar GT Online. Sessão apenas por convite. Quando chegar lá, eu vou estar com o traje. E eu recomendo, eu se fosse vocês, nem trocava a calça. Porque às vezes pode ser, eu estou no Playstation 5, na conta do Playstation 4, pode ser que não salve o nome do traje. Isso pode acontecer. Porque o traje, ele está em uma lista que a Rockstar não permite você salvar. Então, às vezes, compensa você ficar com o traje, brincar o tempo que você quiser. Sempre que você quiser pegar, pede a ajuda de um amigo, entra no serviço e sai. Eu acho até mais fácil fazer isso. Vamos ver. E outra coisa, né? Libera os seus slots de traje. Está aí, pessoal. Olha que top. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse glitch do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein?